É onde o mundo se une, no Carnaval da Bahia. Na Bahia, o mundo se une pra curtir o Carnaval Pipoca do Governo do Estado. Circuito Osmar, é na Avenida, hein? Quinta tem Léo Santana e Pissirico. Domingo tem La Fúria e Parangolé. E tome Carnaval! Terça tem Daniela Mercury. E tem muito mais. Confira a programação completa no site. Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Governo do Estado.